Fundef, Fundeb, rateio, pagamento despegatório, piso nacional de educação, progressão de carreira, enviar atestado, preenchimento correto do DED, fechamento do bimestre e muito mais gente. Tudo isso você pode encontrar aqui no canal, nesse que é o canal dedicado a educação pública brasileira, seja você de Minas Gerais ou de qualquer outro estado brasileiro. Convido depois a entrar no canal lá e dar uma espiada, garanto que você vai encontrar algum vídeo de seu interesse para se informar. Pois a informação hoje em dia é tudo, ok? Um abraço a todos aí, nos vemos aí lá no canal nos próximos vídeos aí. Fique com Deus! Tchau, tchau!